Afrobeat Music Venha esquecer teus problemas Venha pro mundo sensacionar Vem brindar e festejar No sabor da nossa África Ela tem tudo o que você precisa pra viver Ela oferece paz, amor e felicidade Venha dançar no ritmo da nossa África gostosa No sabor da cultura africana, venha bailar Sale, sale Pra mim me gusta a fiesta, sale, sale Venga aqui, sale, sale O que me gusta, sale, sale Todo o mundo le gusta, sale, sale Chica venga a viajar, sale, sale África vengate, sale, sale Leal, maio, acero, sale, sale Comidial y natural Se utiliza, 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 tudo pra que tu me ames Se utiliza, 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 tudo pra que tu me ames Kumbachie, achikata, katenai, akiringa iene Kumbachie, achikata, katenai, akiringa iene So kumbachie, akichisa, chizile, akiringa iene Kumbachie, akichisa, chizile, akiringa iene Danale Paulo Gonzo Kumoyo, kumoyo Ashuga siri Kumoyo, kumoyo Kumbachie, kumoyo, kumoyo Improvisei Kumboyo, kumoyo Sale, sale Sale, sale Sale, sale Sale, sale